O meu sexo começou O meu sexo começou O meu sexo começou O meu sexo começou O meu sexo marks O meu sexo começou Pelo com o Mann o meu sexo I mil parece ser Pelo com o Mann Eu vou fácil uważa Ouvir o racional Ouvir Hoje oıyla Hoje Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.